Agora um alerta para os brasileiros que dependem da saúde pública, é o golpe do exame. Criminosos que se passam por médicos e mandam mensagens dizendo que aquele paciente tem que fazer mais um exame, mas que tem que ser pago porque o plano não cobre. Uma mulher que descobriu um câncer no ovário por muito pouco não caiu nesse golpe. Preste atenção porque se você estiver nessa situação ou alguém da sua família, tenha todo cuidado e fuja da armadilha. Bruna Vitória é moradora de Porto Alegre. Em junho, depois de passar mal e procurar atendimento médico, a confeiteira recebeu um diagnóstico que mudou tudo. Câncer de ovário. A UPA me mandou para casa dizendo que eu estava com pedra nos rins e tomar chá de quebra-pedra. Eu voltei, eu fui para o hospital daí, aí eles acharam a massa daí. E aí eu fiz a cirurgia de emergência e retiraram a massa e um ovário. Aí eles mandaram para a biópsia. E aí um dos exames confirmou que era um carcinoma. Bruna foi fazer uma consulta para marcar a cirurgia para a retirada de todo o tumor no Hospital Conceição, na capital. Horas depois, chegou a mensagem de um médico chamado Dr. José Eduardo. Ele solicitou novos exames, mas Bruna desconfiou. Eles falaram que os meus exames eram alterados e que precisavam fazer mais exames. Porque ele se preocupou com os meus exames, que ele era do plantão médico de um hospital. E aí eu perguntei de qual hospital ele era. Aí ele se identificou como hospital regional. Aí me acendeu a luz. Eu disse, não, mas eu não estou no hospital regional, eu estou no Hospital Conceição. E aí eu falei, olha, de qual cidade? Eu acho que está havendo um engano. E no final eu ainda mandei para ele, moço, já estou morrendo por um hospital, não me mata nesse também. Aí eles me bloquearam. A desconfiança de Bruna evitou que ela caísse no chamado golpe do exame e repassasse dinheiro aos criminosos. Segundo o Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre, desde 2020, com a pandemia de Covid-19, este tipo de armadilha se tornou mais frequente. Toda pessoa que for assediada desta forma, pedindo algum valor através de PICs, se passando por médico de uma instituição, a pessoa tem que imediatamente fazer contato com a instituição e também faça ocorrência no órgão público, numa delegacia de polícia. Para a confeiteira, a dúvida que fica é como os golpistas conseguiram os dados dela. Daqui a pouco a minha mãe recebe uma ligação dessas, uma chamada dessas. E aí eu me bate aquela preocupação assim, e se pega um idoso que realmente está com algum familiar no hospital, alguma coisa, o que acontece? Enquanto isso, impossibilitada de vender doces nas ruas, como fazia até descobrir a doença, Bruna arrecada fundos com rifas para sustentar a filha durante o tratamento. Já dois meses sem vender na rua, as encomendas caíram muito, não é como antes, porque daí tu está vendendo na rua, as pessoas estão conhecendo o teu trabalho. Então, compram, já te procuram, já fazem uma encomenda, e aí tu para de vender, as encomendas começam a cair. Né? E caiu muito. Olha, em nota, o grupo hospitalar Conceição disse que segue a lei geral de proteção de dados, o que garante a segurança no controle de acesso às informações dos pacientes. E reforçou que o paciente deve entrar em contato com o hospital quando receber mensagens duvidosas. Agora, meus amigos, como o nosso propósito aqui nesse quadro Fuja da Armadilha é fazer o nosso possível, levando informação para que você não passe por uma situação semelhante, tem mais uma dica que a gente mostra aqui no telão, tá? O Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre, onde fica o hospital citado na reportagem, alerta que instituições de saúde não pedem depósitos bancários por telefone ou mensagens para quitar despesas de pacientes que estão em atendimento ou que estão internados. Mas não importa qual estado você esteja. Se você receber alguma mensagem ou ligação desse tipo, desliga e entra de volta em contato com a unidade de saúde, com o hospital onde alguém da sua família está internado, porque cair nessa ligação é muito difícil, até porque os bandidos não têm piedade de famílias que estão gastando o que tem e o que não tem para tratar uma pessoa e ainda tentam tirar mais dinheiro dela inventando um exame que o plano não cobre, uma dívida que não foi paga e aí a pessoa fica numa situação ainda pior. Preste muita atenção, tá? E fuja da armadilha.